Devidamente equipado, questão de abafador, o óculos, o colete Para estar no convôo aqui do NTM Bahia Nós temos que estar sim, questão de segurança E eu, óbvio, cumprindo todas as normas Mas o assunto aqui é outro Nós vamos acompanhar nesse momento a chegada, melhor, o toque, o pouso Do esquilo aqui do H1 da Marinha do Brasil Vamos lá, vamos acompanhar, olha ele aí Vamos lá, vamos lá E tem muito mais ainda por vir Aspirantex 2023, você acompanha somente aqui Então não esqueça de seguir, deixe o seu like ou melhor, comente E até a próxima